Eu fui pessoalmente no estoque do maior fornecedor de roupas variadas Através dele você vai conseguir encontrar as roupas para loja de preço único que você tanto está buscando E agora eu vou te mostrar o vídeo que eu gravei apresentando uma imensa variedade de peças Que você vai conseguir encontrar no catálogo desse fornecedor incrível Dá só uma olhadinha nesse vídeo Maior fabricante de roupa para loja de 10, loja de 20, loja de 30, preço único em geral Meu nome é Leandro Souza e eu estou pessoalmente hoje aqui no estoque da maior fabricante de roupa para loja de preço único Você que está aí procurando fornecedor para montar sua lojinha, para ganhar dinheiro ainda nesse ano Fica comigo nesse vídeo que ele vai ser o mais importante que você já viu na sua vida Desde já se você é novo aqui no nosso canal já vai se inscrevendo, já vai ativando o sininho e já vai deixando o seu like Porque essa informação que eu vou te mostrar aqui vale ouro Vale ouro, o nome do fabricante que eu vou te mostrar hoje é Distribuidora Valentina É um fornecedor completo que tem de tudo Filma um pouco aqui o estoque dele, aqui é grande demais, é gigantesco gente Esse estoque deles aqui, gigantesco Não vai dar para mostrar tudo, mas eu vou te mostrar muita coisa aqui nesse vídeo, beleza? Então vem comigo que essa aventura vai ser uma aventura incrível É um dos vídeos mais importantes que você já viu na sua vida Por isso fica comigo aqui cada segundinho Tem um detalhe, 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 chega aqui, chega aqui, chega aqui Detalhezinho importante Se você ficar até o final desse vídeo Eu vou te mostrar como que você pode ter acesso a jeans para loja de 10 reais Jeans para loja de 10 reais Mas para isso você tem que ficar comigo até o final desse vídeo Porque no final eu vou te mostrar como ter acesso a jeans para loja de 10 reais Então vamos começar por aqui, já estou aqui, vamos começar por aqui Vou começar mostrando para vocês blusinhas, ok? Porque esse fornecedor tem opções de blusinhas, ok? Blusinhas que custam aí a partir de R$12,50, ok? R$12,50 E aí vou te falar também algumas informações a respeito de questão de pedir Esse fornecedor, ele é um fornecedor grande, gente Fornecedor que trabalha aí com roupa direta da fábrica Então você com ele, quando você for comprar, o pedido mínimo é mil reais, ok? O pedido mínimo aí com a distribuidora Valentina é mil reais E aí com eles você vai estar comprando através desses pacotinhos aqui Nesses pacotinhos aqui você poderá estar escolhendo, ok? O tipo de peça que você quer E aí quando você escolher o tipo de peça que você quer Vai vindo esse pacotinho Então por exemplo, uma blusinha como essa Se você quiser comprar blusinhas como essa com a distribuidora Valentina Você vai estar comprando o kitzinho Que é um kitzinho como esse aqui, ó Que vem com 10 peças Onde no kitzinho como esse aqui Você vai vir aí com diversos tamanhos e também diversas cores, ok? Então vamos mostrar aqui mais peças Vamos mostrar aqui mais peças Ó, vou mostrar agora pra vocês aqui, ó Essa blusinha aqui, ó Que custa a partir de 11 reais, ok? Essa blusinha aqui que custa a partir de 11 reais Vou mostrar também aqui, ó Essa blusinha manga longa Essa aqui tá saindo aí a partir de 12 reais Ok, ó A partir de 12 reais Vou começar a mostrar Já já vou começar a mostrar pra vocês As peças que são pra loja de 10, ok? As peças que são pra loja de 10 Porque a distribuidora Valentina também vai ter opção aí pra você Que tá buscando roupa pra loja de 10 Essa aqui também tá saindo a 12 reais, ó Blusinhas em algodão, ok? Blusinhas em algodão Saindo aí a 12 reais A gente vai ter também, ó Mais blusinhas aqui em algodão, ó Blusinhas femininas, ó A partir de 11 reais também essa aqui, ok? Toda essa parte aqui, ó 11 reais, ó Daqui pra ali, ó A gente vai ter também essa blusinha aqui, ó A partir de 13 reais, ó Também em algodão, ok? Olha aqui, ó Beleza, ó 100% algodão Olha só Essa aqui tá saindo a partir de 13 reais, ok? Tá saindo a partir de 13 reais Essa aqui é basicamente a parte de blusinhas Eles vão ter opções aí de 11,50 Não vou mostrar, gente, todos os modelos Porque são muitos modelos São milhares, milhares e milhares de modelos Não dá pra mostrar tudo Mas eu vou falando aqui pra vocês A respeito dos preços E lembrando a vocês Que o catálogo completo Vocês vão ter acesso, ó Nesse contato de zap Que tá aparecendo aqui pra você na tua tela Eu vou deixar também O contato aí da distribuidora Valentina Aqui na descrição do vídeo Pra vocês estarem conhecendo Aqui tem mais opções pra vocês Tem opções de vestidos Pra você que tá buscando vestidos Vestido em tricô Vestido em tricô 15 reais esse modelinho aqui 15 reais 15 reais esse modelinho aqui Vestido em tricô De 15 reais no atacado Ok? 15 reais no atacado Aqui a gente tem mais opções Tem opção de touquinha também Olha, essas touquinhas aqui Estão saindo a 9 reais no atacado Ok? 9 reais no atacado Olha só Parte de moda íntima Parte de moda íntima Ok? Body de moda íntima aí Ó A partir de 11 reais no atacado Tem diversas cores Vai ter aqui Na cor rosa Vai ter também aqui Na cor vermelha Vai ter na cor preta Diversas cores Aí, ó Mais opções aqui agora Ó Mais opções aqui De body Adulto Ok? Esse aqui tá saindo a 13 reais No atacado Ok? 13 reais no atacado A unidade Lembrando que O pacote dele Sai a 130 reais Como eu falei pra vocês O pedido mínimo Aqui na distribuidora Valentina É a partir de mil reais Eles enviam pra todo o Brasil Eles enviam pra todo o Brasil Ok? Ó Olha Já já eu falo pra vocês o valor Vamos continuar, gente Vamos mostrar agora pra vocês Mais opções de modelo Ó Tô tão emocionado Que até caindo aqui Ó Vem comigo Vem comigo Olha só Vamos falar agora com vocês A respeito de shortinhos Ok? Vamos falar agora com vocês A respeito de shortinhos A distribuidora Valentina Vai ter opções de shortinhos aí Ó 13 reais 13 reais 13 reais Esse modelinho aqui Ok? Vai ter shortinho aí No viscolinho De 12 reais Ó Nesse modelinho aqui Ok? E aí Como eu falei pra vocês 12 reais Sai a unidade dele Se você comprar o pacotinho O pacotinho Vem 10 peças 12 reais O pacotinho Sai a 120 reais Aí ó Vai ter aqui mais opções Aqui ó Opçãozinha aqui De 13 reais Ó Esse aqui é perfeito Pra você Que tá querendo montar aí A tua lojinha de ponto 30 Essa aqui é no crepinho Ok? Ó No crepinho aqui Ó Pra vocês verem de pertinho Beleza Vai ter também Olha que modelo lindo Esse aqui também ó Tá 13 reais Também no crepinho Ó Mais um Uma outra cor É o mesmo modelo Só que Diferente Ok? Esse aqui é estampado E esse aqui é liso Ok? No crepinho também Aí a gente vai ter aqui ó Regata de malhação 11 reais ó Regata de malhação 11 reais Regata de malhação 11 reais Vou deixar aqui ó Vou deixar aqui Porque ainda tem muita coisa Pra mostrar pra vocês Muita coisa de verdade Ó Vamos lá Vem aqui A gente vai ter também ó Opções de shortinhos Esse tipo de shortinho aqui Gente Esse tipo de shortinho aqui É o tipo de roupa Que já se encaixa aí Pra você Que tá buscando roupa Pra loja de 10 reais Shortinhos como esse aqui Que são shortinhos Que o pessoal gosta Bastante né De comprar pra jogar futebol De comprar pra jogar em casa Que vende muito Em lojinha popular Esse shortinho aqui Já é pra você Que tá querendo montar Tua lojinha de ponto 10 Esse shortinho Tá saindo a 6 reais No atacado 6 reais no atacado E aí ela vai ter Diversas cores De diversos modelos aí Pra você Agora ó Se prepara aí Se prepara aí Se prepara aí Shortinho jeans Shortinho jeans Pra você Que tá querendo montar Tua lojinha de ponto 10 Ponto 15 Ponto 20 Lojinha de preço 1 Quanto você acha Que custa Esse shortinho aqui Com a distribuidora Valentina Segura aí Que já já eu conto Desde já Eu já quero te adiantar Que você vai conseguir vender Até na tua lojinha de ponto 10 Se você quiser Já já eu te conto Já já eu te conto Segura aí Segura aí porque agora Eu preciso te mostrar Uma coisinha aqui também Muito importante Tudo isso aqui é shortinho Que já já eu vou mostrar Pra vocês Ok Chega aqui Chega aqui Olha isso aqui gente Olha isso aqui Conjuntinho Pra você Que tá querendo aí Colocar na tua lojinha De preço único Esse modelinho aqui Tá saindo a 15 reais No atacado Ok 15 reais no atacado Eles vão ter também aqui Eles vão ter também aqui Opções de vestidos Ok Olha esse vestidinho aqui No tricô Olha esse vestidinho aqui No tricô 15 reais 15 reais Esse vestidinho aqui No tricô Esse verdinho aqui Ó A 15 reais Você consegue revender aí A 30, 45, 50 reais Aí na tua região Ó Vão ter aqui Esse conjuntinho No canelado Conjuntinho em malha canelada Ok Esse aqui tá saindo A 12 reais No atacado Esse aqui tá saindo A 12 reais Também na malha canelada Ok Malha canelada Só que aí Estampado Ok Chega mais pra cá Chega mais pra cá Olha só Vão ter aí também opções De calças Ok Calça Pantalona Calça Pantalona A partir de 17,50 Ok Ó Mais calça Pantalona aí A partir de 17,50 Como eu falei A distribuidora Valentina É um fornecedor Indicado pra loja De preço único Em geral Não só pra loja De 10 Mas pra loja De ponto 20 Ponto 30 Ok Também A distribuidora Valentina Vai tá aí Te ajudando Já já Eu também vou mostrar Pra vocês Parte de moda íntima Porque ela trabalha Também Com parte de moda íntima Aqui a gente tem Mais opções De jeans Olha só Pessoal A distribuidora Valentina Vai ter opção De moletom Moletom A partir de 16,50 Aí vem o pacotinho Assim ó O pacotinho Assim Que vem com 5 unidades 5 unidades 16,50 Moletons aí A partir de 16,50 Que também Você consegue vender Aí na tua lojinha De preço único Olha só Shortinho Mauricinho Aqui também ó 11,50 Diversas estampas Aqui ó Diversas estampas Aqui pra você Beleza Diversas estampas Aqui pra você Olha só pessoal Aqui agora ó Falar com vocês aí ó Gola Polo Infantil A partir de 13 reais Ok ó Diversas cores também Você também vai conseguir Encontrar aí também Com a distribuidora Valentina ó Olha aqui pessoal Mais um tipo de peça Que você também vai encontrar Com a distribuidora Valentina ó Shortinhos Duna A partir de 16,50 Vem assim O pacotinho Ok Pacotinho com 10 peças Aí a partir de 16,50 E aí ó Vem diversas cores ó Aí pra você tá Escolhendo aí A que melhor Te agrada Beleza Aí pra tua Clientela Então assim gente São muitas opções Muitas opções ó Vou andar mais um pouquinho Aqui ó Vou mostrar aqui Mais um pouquinho Da parte agora De moda infantil Ok Blusinha de moda infantil Aqui ó 13 reais Ok 12 reais Aqui 12 reais Essa aqui Essa aqui 11 reais Essa branquinha aqui ó Pegar aqui pra mostrar Pra vocês ó Ó Olha só 11 reais 11 reais Beleza 11 reais Ó Chega mais pra cá Chega mais pra cá Olha só Vestidinho infantil Em viscose De 16 reais Ó Diversas estampas aí ó Ó Ó Diversas estampas aí pra vocês ó 16 reais Beleza A gente vai ter também aqui ó Mais opções de infantis aqui ó Macaquito infantil Esse Macaquito infantil aqui ó Também não sei se conseguem Estar comprando com a distribuidora Valentina Também de diversas cores ó Aqui ó Macaquito infantil Ok Vamos mais pra cá Vamos mais pra cá gente É muita opção Olha só pessoal Mais Macaquito infantil aqui ó Esse aqui tá de 13,50 Aí a gente vai ter aqui ó Conjuntinho infantil Em viscose De 16,50 De 15,50 Ok Tô falando aqui alguns dos preços pessoal Mas lembrando no catálogo completo lá da distribuidora Valentina Vocês vão ter acesso aí a todos os valores Ok A todos os valores Aí lá no catálogo completo da distribuidora Valentina Vai ter essas calças aqui ó Calça jeans ó Calça jeans de 14,50 Calça jeans infantil de 14,50 Você também encontra aí com a distribuidora Valentina Aqui eles tem também ó Opção de moletom Opção de moletom aí ó De 15,50 ó Moletom infantil 15,50 Aí aqui a gente já tem ó Parte de sainhas infantis aí ó De 16 reais Ok Sainhas infantis de 16 reais A gente vai ter também aqui ó Mais sainha infantil de 16 reais Ok Então assim Gente ó Vem aqui mais uma vez ó Olha só isso aqui gente Olha só isso aqui Vou pegar uma imagem agora bem ampliada Bem ampliada aqui ó Ó pessoal Vou pegar uma imagem agora bem ampliada Só pra vocês verem aqui ó A dimensão aqui ó Ó A dimensão que é esse estoque aqui ó Ó Olha que estoque grande ó Tudo isso aqui Tudo isso aqui Tudo isso aqui Ok É peça da distribuidora Valentina Olha só pessoal Olha só Voltei aqui ok Voltei aqui Pra te mostrar mais aí Algumas opções Aí pra loja de preço único Ok Olha aqui ó Opções aí ó De 7 reais Kit passadeira Que é isso Leandro? Kit passadeira Aqui ó Kitzinho passadeira Ok São kits Zinhos Ok Que vem com Panos de chão Ok Kitzinhos aí que vem com panos de chão Kitzinho desse aqui ó O kitzinho desse aqui Vem com 10 peças Ó pessoal O kit O pacote Que vem com 10 passadeiras O pacote que vem com 10 passadeiras Sai a 7 e 50 7 e 50 Como eu falei Passadeiras São tipo panos de chão Ok Tipo os panos de chão Aí ó Muito barato Eles vão ter também opção de tapete Ó Tapetes a partir de 11 reais De 10 reais Aqui também ó Aqui já é parte de toalha Ok Toalha de banho 10 reais Mais tapete aqui ó 5 reais Kitzinho aqui ó Com 10 Aí aqui a gente vai ter mais coisas aqui em cima Aqui a gente vai ter ó Tapete aqui ó Tapetezinho aqui ó 3 reais Ok Aí a gente vai ter também opções de toalhinhas 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 ó Toalhinhas Ok Toalhinhas tipo toalhinha lavabo A partir de 6 reais Tipo toalhinha lavabo aqui a partir de 6 reais Olha só A gente vai ter esse shortinho aqui na malha leila De 9 reais Ok Tem aqui esse shortinho aqui na malha leila de 9 reais Aí ó Vou mostrar agora pra vocês Aqui uma parte que eu ainda não mostrei Beleza Mostrar agora aqui pra vocês aqui uma parte que eu ainda não mostrei Ok Que é esse aqui ó Esses vestidinhos aqui ó Esses aqui eu ainda não tinha mostrado pra vocês Vamos falar agora aqui da parte de vestidinhos Esses aqui são vestidinhos em viscose Vestidinho longo né Vestidinho longo em viscose 10 unidades Sai aí a 18 reais 18 reais ó Vestidinhos longos em viscose Aí ó Tem diversas cores ó Tem assim ó Laranja, verde, preto, rosa Laranja, verde, rosa Ó Tudo em viscose Esse aqui ó Croptes Croptes a partir de 14 reais Ok Mais croptes aqui ó Dessa vez cropte duna Cropte duna 14 reais Cropte duna 14 reais aqui ó Tá bem ó Olha só Mais opções aqui ó Tudo 14 reais isso aqui ó Tudo 14 reais 14 reais Croptes Croptes em crepinho aqui ó 13,50 Cropte duna 14 reais Blusinha ciganinha Blusinha ciganinha Por apenas 13,50 Moda íntima a partir de 2,80 Isso aí você vai encontrar aqui na distribuidora Valentina Vou mostrar agora pra vocês quais são as peças que custam a partir de 2,80 Olha só essa aqui Ela vai ter calcinhas aí em microfibra a partir de 2,80 a unidade Se você comprar o pacotezinho com 20 peças Ok Um pacotezinho desse aqui ó Vem com 20 peças Se você comprar o pacotezinho com 20 peças Aí cada peça vai sair pra você a 2,80 Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês também Outros modelos de calcinhas aí ó Pra vocês estarem conferindo Ó pessoal Opção de calcinha em poliamida a partir de 4,20 Ok Opção de calcinha em poliamida a partir de 4,20 Vai ter aí ó Calçolão a partir de 5 reais Calçolão como esse aqui ó A partir de 5 reais E aí tem diversas cores Tem verde, tem rosa Tem diversas cores Aí ó Vai ter também aqui ó Opções de calçolão em microfibra a partir de 4 reais Vai ter também ó Pra você aqui ó Mais opções de calcinhas Dessa vez calcinhas sem costura Ok Calcinhas sem costura Essas calcinhas aqui estão saindo aí a 5,67 Vai ter opção de cueca Pra você que também tá querendo comprar cueca no atacado Vai ter opção de cueca aí A partir de 4,17 O kitzinho com as cuecas importadas Ok Essas aqui são cuecas importadas Vai ter assim também parte de Vai ter também parte de cueca box Ok Parte de cueca box Que sai aí a partir de 5 reais Ó pessoal Parte de conjuntinho Calcinha e sutiã Você consegue encontrar com a distribuidora Valentino Ó A partir de 7 reais Ok O kitzinho Cada unidade vai sair a 7 reais E o valor do pacote é 70 reais Então cada unidade sai a 7 reais De conjuntinhos assim ó Ok Conjuntinhos lingerie Conjuntinhos popular Tem conjuntinho em poliamida Ok Conjuntinhos em poliamida Que sai a partir de 15 reais Os conjuntinhos em poliamida São esses aqui Tem também diversas cores Tem vermelho Preto Rosa Enfim Diversas cores Tem também ó Conjuntinho lingerie Microfibra A 9 reais A unidade né No caso do conjuntinho aqui ó Também ó Diversas cores ó Ó pessoal Esses conjuntinhos aqui ó Estão saindo a 11 reais Aí vai ter aqui mais conjuntinho em poliamida Ok Esse aqui saindo aqui a 15,50 Ok Vai ter aqui opção short térmico saindo aqui a 7,50 Vai ter opção aí de pijama infantil de verão a 8 reais Vai ter pijama infantil aqui mais pijama infantil aqui a 10 reais Vai ter camisola de algodão aqui saindo a 9 reais Ó Vai ter aqui ó Babydaw de algodão saindo a 9 reais ó Shortinho pijama infantil saindo a 6 reais aqui ó Ok Calcinha infantil saindo a 2,70 2,70 Aqui ó 2,70 calcinhas infantil As calcinhas de 2,70 são essas aqui ó Aí tem diversas estampas aí pra você ó Aqui ó Vai ter mais opções aqui Vai ter opção aqui de short segunda pele aqui a 6 reais Vai ter opção aqui ó Ó 6 reais ó Short segunda pele É Cueca, boxing, poliamida aqui saindo a 6 reais Ok Vai ter aqui ó Shortinho renda a 3,80 Gente É muita coisa, muita opção Então essa aqui é a parte de moda íntima aqui com a distribuidora Valentina Que você também consegue estar encontrando aí no catálogo dela Que você pode estar solicitando através do número de WhatsApp Que a gente vai deixar aí na descrição do vídeo Pessoal ó Short jeans aqui na distribuidora Valentina Custam a partir de 10 reais Vou mostrar rapidamente aqui pra vocês Alguns dos modelos ok Pra vocês estarem aí conhecendo ok Os shortinhos que custam 10 reais ó São esses aqui ó Shortinhos jeans ó De 10 reais ó Tem esses detalhezinhos aqui ó Esses detalhezinhos aqui brilhosos ó Tem também esse outro modelo aqui que sai aí a partir de 13 reais Ok A partir de 13 reais Esse aqui veste infantil ok São shortinhos infantis Tanto esse aqui de 10 como esse aqui de 12 São shortinhos infantis Pra você que tá buscando shortinho adulto Esse aqui tá saindo a 16 reais aqui na distribuidora Valentina ó Shortinhos jeans adultos a partir de 16 reais Veste até o tamanho 42 Ó pessoal esse aqui ó Mais um modelinho aí ó Que sai a 16 reais Beleza? Com elástico Ok? Sai a 16 reais A gente vai ter também esse outro shortinho aqui ó Também sai na 16 reais Só que esse modelo aqui é infantil Ok Então assim pessoal Como vocês podem ver ó Tem até tapete aqui também ó Filma aqui ó Tapete aqui também ó Vai ter de tudo Então como você pode ver aí ó A distribuidora Valentina trabalha com jeans Moda infantil Moda feminina em geral Moda masculina em geral Vestido Moda íntima Trabalha com tudo É um fornecedor completo aí pra você Que tá buscando aí Montar a tua lojinha de preço único Então se você quer saber mais detalhes aí A respeito do trabalho da distribuidora Valentina Solicita o catálogo através do número de zap Que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo Eu vou te mostrar o contato aqui Mas recomendo também a você que você vá aí Na descrição Que aí na descrição já vou deixar o contato salvo aí E aí vai ficar mais fácil pra você Tá entrando em contato Eles tem também o Instagram Que é o Arroba Distribuidora Valentina CC12 Ok? Esse também é o Instagram aí da distribuidora Valentina Solicita o catálogo que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.